Salve, salve pessoal! É possível aí dois pet farms nesse aniversário do Nougat? Vamos ver isso aí, né galera? Salve pessoal, Álvaro aqui e nesse vídeo vamos estar falando desses dois possíveis pets que podem estar entrando aí no game hoje à noite no aniversário do Nougat. E pra começar aqui, vamos estar iniciando com a Akumi Sword, que é uma arma que eu falei tanto aí no canal. E se você não viu o preview dela, vou estar deixando aí no card pra você estar informado aí mais sobre ela. Enfim, está possível aí pra estar vindo aí duas quests, né? Uma quest aí vai ser o quest farm, né? Dos itens Nougat, como o Diamundi, o Dark Crystal, o Gen of Nougat, etc. E a segunda quest está possível aí pra vir a Dual Blade, né? Da Akumi Sword. Eu espero que seja, né cara? Que essa arma é muito linda aí, eu achei muito top essa arma. E a animação dela aí é muito top. E vamos passar aqui pra o Drone Pet, né cara? Que é um pet aí, que nem me passava pela cabeça que iria ser um possível pet farm, né? Que estaria vindo aí ao game. E não menos, ele também vai estar vindo duas quests, né? Como recompensa. A primeira, a de farm também, a quest farm. E a segunda quest vai estar vindo aí o Drone Pet, que você vai estar podendo mudar de coisa aí, né? Colocando a coisa que você quiser no pet aí. E lembrando aí, que a Akumi Sword está possível aí pra vir com o pet farm raro. E o Drone Pet está possível aí pra vir com o pet que vai estar voltando todo ano, né cara? Então, se você não conseguir comprar esse ano, você vai poder estar comprando o ano que vem aí, né? Pra você estar conseguindo farmar seus entes do Nougat. Muitas pessoas aí no comentário do último vídeo, né? Queria agradecer a vocês aí pelo feedback do último vídeo. E muitas pessoas aí estão me perguntando qual seria o melhor pet, né? Pra estar farmando. Eu vou recomendar a vocês aí pra estar comprando o Drone Pet, né cara? Porque ele vai estar dando aí o Dark Crystal e o Jamud of Nougat. Toda vez que você está completando a quest, né? E como você sabe, o Dark Crystal é bem complicado aí e chato de estar farmando, né cara? Então, é por isso aí, esse motivo. Eu recomendo que você está comprando aí o pet que vai estar voltando todo ano, que é o Drone Pet, né? Ela sempre faz isso. Ela é realmente bastante brilhante, não é? A Akumi? E pra você, né, que tem algum pet farm, eu recomendo que você está comprando aí a Akumi Sword, né? Porque vai estar ficando rara aí. E enfim, essas informações eu consegui aí no Twitter, né? De novidade da QW aí. E se você não segue esse Twitter, eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo. Pra você estar seguindo aí. E pra você ficar por dentro aí de toda a novidade que vai estar vindo aí no game, né? E enfim, esse foi o vídeo. Se você chegou até aqui, deixe seu like, né cara? Não esquece de deixar o like, porque isso aí dá um pouco de trabalho, né? Pra estar fazendo. E se você não gostou, deixe seu like, mas comenta aí o porquê, né? Você não gostou do vídeo pra estar aí me ajudando a melhorar o canal. E enfim, é isso aí. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho